Como as minhas toalhas saem disso, pra isso daqui, comadre, é um segredo que eu vou contar pra você, que você já vai salvar esse vídeo e vai contar pra sua comadre que ela não pode usar. É amaciante de roupa nas nossas toalhas. Esses felpudinhos gostosinhos, assim, a gosta de atrair o amaciante, aí fica aquele cheiro rançoso. Isso nós não queremos, tá? Então, a grande dica da sua comadre é o seguinte, use sempre sabão líquido, tá, comadre? Eu, por exemplo, amo esses daqui, ó. Funciona muito bem pra minhas toalhas, tá? Agora, caso ainda ela tenha uma mancha mais aquelas danadinhas, a gente pode usar sempre um VNXzinho que funciona muito pra retirada das sujeiras pesadas. Agora, o que eu uso mesmo, todas lavagens, é o seguinte, vinagre de álcool junto com bicarbonato. E aí, comadre, o segredo é você lavar suas toalhas sem o amaciante de roupa. Caso você tenha uma secadora, então vai fazer maior sucesso. Suas toalhas vão ficar fofinhas, macias, com aroma incrível. E a dica é, pare de usar amaciante de roupa hoje mesmo, que você vai ver o sucesso que as suas toalhas vai ficar. E o segredo das toalhinhas branquinhas, bicarbonato de sódio. Anota essa dica que com certeza vai me agradecer. Você sabia que as minhas roupas de academia duram anos? Essa daqui, ó, tem mais de 10 anos. E o segredo tá onde? Na hora de lavar. Comadre, primeira dica é, nunca use sabor em pó. E você sabia que todas essas minhas roupas de academia, inclusive a cueca do meu marido, ela vai pra máquina de lavar? Vai sim, tá? Primeiro passo é o seguinte, coloca a máquina naquelas roupas delicadas, tá? Tipo seda, lã, nesse local mesmo. Não coloca água quente. Sabão em pó? Nunca sabão em pó, pode ser alguma, e nunca use alvejante. Não use sabão em pó, não usa alvejante, e jamais usa amaciante de roupa. Nunca, nunca, nunca. O que a gente vai usar, então, sabão líquido, tá? Esse, no caso aqui, é o que preparo. Caso esse vídeo tenha muita curtida, eu volto aqui e ensino como eu preparo meu sabão líquido. Use sempre sabão líquido. Caso você não tenha um sabão líquido, amigo, pode usar esse daqui. Mas sabão em pó, nunca. Daí você coloca no modo pra lavar seda ou lã. Nada de aquecimento, nada daquelas torcedores imensos. Devagarzinho, pendura ele um pouco molhado e deixa secar. Lá você vai ter suas roupas de ginástica pra vida toda. Agora é com você. Dá coraçãozinho, comenta, salva. Como deixar suas calcinhas organizadas no armário, sem aquela bagunça toda? É super fácil. Antes de tudo, quero te avisar que eu não uso calcinha pequenininha. As minhas calcinhas são cirolas. As minhas calcinhas parecem uma cirola. Eu já sei que você já curtiu o vídeo e já falou. Mas a nossa dica de hoje é como eu dobro as minhas calcinhas. Que é o seguinte. Eu pego essa parte, trago uma dobra pra cá. Faço essa outra dobra do mesmo lado. E olha só que facilidade. Puxo uma perna pra cá. Puxo outra perna pra cá. Daí, olha isso aqui, comar. Trago pra cá. Trago até aqui. E daí, olha, eu faço uma dobra só. E aí eu tenho uma calcinha dobrada, bonitinha, direitinha. E você acredita que com essa dica eu montei as minhas calcinhas todas dobradas, todas bonitinhas e organizadas no meu armário? É isso, comadre. Agora já quero que você curte o meu vídeo e me fala. Você achou minhas calcinhas bonitinhas? Tem duas semanas que eu estou sendo bombardeada por causa disso aqui, ó. Blusa de seda e as minhas blusas com lacinhos. E mais, todo mundo está me marcando, falando que flores envelhecem. Que broche, então, é coisas que moças acima de 50 anos não devem usar. Daí, comadre, eu vim até aqui com a minha saia lápis pra gente tirar a prova dos noves. E se eu devo jogar as minhas blusas de seda, que eu amo fibra natural, ou não? Lacinho, pérolas e saia lápis. Tudo isso falam por aí que envelhece. Agora é com você. Envelhece ou é o mood dos anos 60? Uma coisa que eu entendi no auge dos meus 50 anos é que os meus 25 ficaram lá pra trás. E que hoje eu posso, sim, desfrutar das minhas blusas de seda, das minhas saia lápis, que não vai me envelhecer de jeito nenhum. Porque eu já entendi que a cor certa pra você, elas vai sim te favorecer sempre. Agora eu quero saber de você. A seda envelhece ou não? E a saia lápis? Eu fiquei com cara de 60, eu particularmente não vou parar de usar as minhas saia lápis, nem minhas blusas de seda, só porque você pensa que isso tudo aqui envelhece. Eu acredito que quando você acerta na cor certa pra sua beleza, tudo vai bem. Será que ela ainda não percebeu que os vestidos que ela usa envelhece muito? Aqueles de seda, então, não desce. Envelhecendo ou não, eu uso no verão e até no inverno. O segredo deles, usar no verão, é usar esses shortinhos modeladores que são incríveis. Agora, no inverno, eu coloco meia calça termal e uma blusa termal, enfim, porque a seda, ela esfria no verão e aquece no inverno. Deu pra entender o truque da gata? Agora, no meu ponto de vista, os meus vestidos de seda me deixam mais esvoaçante. Nós brasileiros comemos muito açúcar. E hoje eu vou te provar a Fazenda da Sobremesa, que faz o maior sucesso aqui na Islândia. Para fazer o chantilly é super fácil. Você precisa de nata ou leite pasteurizado. Aqui na Islândia, nós usamos o rihome. Daí, a mágica acontece. É só você colocar um pouquinho de mirtilho, blueberries, no fundo, uma camada do chantilly. Chantilly, lembrando que é super fácil fazer esse chantilly. Não coloca açúcar, nada, tá? E uma colher também de nozes. E o segredinho dessas nozes aqui é que a gente tem um pouquinho de uvas passas, comadre. E para completar, a gente também coloca morangos, tá? Morangos de boa qualidade. A nossa próxima camada é mais chantilly. E para decorar, mais um pouquinho de blueberries. Um morango inteiro. Aí você decora da sua preferência, comadre. Caso você queira dar um toque especial, pode colocar um chocolate meio amargo, com nozes secas. Daí é só você saborear essa delícia e me responder aqui nos comentários. Nós, brasileiros, comemos ou não comemos muito açúcar? Acorde cedo. Beba água assim que acordar. Arrume a cama todos os dias. Dedique-se à prática de atividade físicas. Nem que seja uma volta no quarteirão. Tome chá. Monte uma dieta saudável. Se cerca de pensamentos positivos já pela manhã. Imagine uma conquista. Desenvolva uma estratégica. Estabeleça prioridades. Leia livros. Aprenda algo novo. Comece o seu dia com algo inspiracional. Reserve tempo para a família e para o parceiro. Esses são os bons hábitos inspiracionais que eu pratico todos os dias. Agora eu quero ler nos comentários os seus bons hábitos. O que você quiser aprender a ouvir? O que você quer aprender a ouvir? Ah, penso na distância que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir pra andar de... Joana, por que seus seios ficam piradinhos Essa cintura fica bem fininha Sua postura sempre tá ereta Comadre, tem um segredo super especial E o meu segredo é usar um colete Que foi feito especialmente pra mim, tá? Ele tem várias barbatanas na frente Que não machuca, tá? Tem esse reforço no meio Barbatana atrás Que deixa uma postura ereta E é claro que o acabamento de todo ele Foi cortado especialmente para o meu biotipo de couro Que foi feito na cintura fina E o pulo do gato vem com o sutiã do tamanho certo Para o seu couro Comadre, não esqueça de ver o tamanho do bojo Sim, a taça tem que encaixar direitinho nos seus seios Ah, e lembra dessas tiras Tem que ser mais larguinha, tá? Porque a sustentação dos seus seios vai ficar perfeita E aí, ó Cintura fina, peito e pé e postura perfeita Agora você já sabe como, tá? Cintura fina, peito e postura perfeita E aí, ó Cintura fina, peito e postura perfeita Cintura fina, peito e postura perfeita